Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo eu quero falar um pouco mais, pessoal, da minha campanha. Eu quero dizer a todos vocês que a minha campanha está ganhando um título, né? Me ajuda a voltar a dirigir. Para quem não viu ainda, né? Eu tenho um sonho, né? Na verdade eu sou cadeirante, tenho um sonho de voltar a dirigir, né? Que minha vida era ativa, dirigia, trabalhava, corria, andava. Hoje eu estou impedido de tudo isso. Aí eu tenho um sonho, pessoal, de voltar a dirigir e quem sabe até trabalhar, né? Com o carro, né? Dirigindo. Então, pessoal, eu quero falar um pouco mais dela. Eu quero dizer a todos vocês que está dando certo, pessoal. Muita gente está ajudando, né? Muita gente está compartilhando. Quero agradecer a quem está ajudando, a quem está compartilhando. Aqueles que não podem ajudar, né? Mas que estão dando aquela força. Agradeço muito, né? Agradeço a todos vocês, viu, pessoal? Então, estou passando por aqui também para falar sobre o Pix. Esse numerozinho que está aparecendo aí na tela. Esse Pix é de Vitória, né? Algumas pessoas ficam com medo, né? De depositar, de transferir, como é que fala? E caiu em outro lugar errado, né? Mas pode transferir tranquilo. Pode fazer sua doação por ele. Que vai cair na conta da Vitória, minha filha. Ela vai transferir para mim. Vai chegar até mim do meu jeito. Valeu, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Agradecendo aí a todos que estão ajudando. Voltando a dizer. A todos que não podem ajudar, mas que estão compartilhando. E me ajudem aí, pessoal, a realizar esse sonho. Esse grande sonho. De voltar a dirigir. E quem sabe até trabalhar, né? Transformar esse trabalho, na profissão. Valeu, pessoal. O vídeo foi esse aí. Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo encontro. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. E aquele abraço.